O pai, deposite minha pensão Hoje eu não posso, fio Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta E o pai tem que atorar o pau Essa semana aí Fale pra mãe que vai te dando leite com bolacha Um homem que vai conseguir ver o meu valor Sabe quem é? É um empresário É uma pessoa que tem um network absurdo Por que ele vai ver o meu valor? Porque eu vou sentar na mesa com os amigos dele Eu falo três idiomas Eu vou conseguir falar de todos os assuntos que ele está falando Na verdade eu até arranho mais um idioma Então é nesse lugar Ele vai conseguir ver a minha postura Vai ver a minha forma de vestir Vai ver a minha unha Porque ele precisa de uma mulher elegante Para estar do lado dele Porque eu sou bonita, eu sou bonita Eu tenho uns olhos lindos Que não vai tirar o valor dele Vai aumentar o valor dele Porque um rei, ele precisa de uma rainha Ele não precisa de uma coisa que não Caiba dentro do ecossistema dele Desculpa, se você quer ir para a balada todo dia Você não é a pessoa para estar comigo Você não vai nem conseguir ver o meu valor Porque os seus olhos estão para outras coisas Eu nem fico muito com quem soma Porque somar, ok Agora começa a multiplicar, amigo Vem aqui e traz resultado Sim Porque é o que eu faço na vida das pessoas Você entende? É no lugar Você está com dificuldade nisso? Pô, mas eu sou muito boa nisso Manda para cá, eu resolvo Ela quer saber de resultados E isso vai se refletir no relacionamento Por isso que ela acha que ela merece um empresário rico Porque um rei precisa de uma rainha E ela é uma deusa rara e lutem com isso Mas eu sinto muito em dizer Que não tem empresário rico aí para todo mundo, minha senhora Calma, talvez seria o ideal Abaixar um pouquinho as expectativas Até porque se a pessoa começa a bancar A louca da produtividade Querendo resultados Sendo que o cara só quer ter alguém para se relacionar Não combina Por isso que existe aquele fenômeno da natureza Que são os caras ricos Que muitas vezes preferem se relacionar com aquela senhora Que fica ali estática como se fosse um troféu E a única coisa que ela precisa é ser bonita E o cara não faz muita questão que seja tão inteligente assim Porque muitas vezes Com todo respeito aqui, né Nada que eu estou falando é direcionado a essa madame do vídeo Mas tanto o cara que é empresário e rico Quanto o assalariado médio Quando ele chega em casa Depois de um dia cansativo de trabalho Tudo que ele quer é sentar numa poltrona confortável E ganhar aquele garga até as ovas Então não adianta a pessoa falar três idiomas E arranhar um pouquinho no quarto E não adianta ser a louca da produtividade Se a pessoa não cumpre o pré-requisito básico E como eu falei aqui Nada é direcionado a essa madame aí Creio que ela tem inclusive até uma aparência padrão Mas isso não resolve muita coisa Porque existem milhares de mulheres bonitas Por outro lado Existe uma escassez gigantesca de homens bem sucedidos De verdade mesmo Então essa senhora aí Tá competindo com outras Que de repente não são muito ligadas Nesse negócio de produtividade Principalmente no relacionamento E se ela tá se colocando desse jeito Como se ela fosse um copiloto De empresário de sucesso Num relacionamento Ela tá esquecendo de ouvir O que que esse empresário de sucesso aí Espera num relacionamento Muitas vezes não é isso Então se acalma aí minha senhora Ela tá se colocando muito pra cima Ela tá falando que somente um homem empresário Ou um cara que tem um network muito elevado Que vai conseguir ver valor nela E ela tem que se valorizar mesmo Tá certo ela Mas o Mikeinha vê valor em qualquer coisa Não pode esquecer né E ela tá falando que ela conseguiria se destacar tanto assim Porque ela conversa sobre todos os assuntos E é uma pessoa desenrolada Forte e decidida Mas eu faço questão aqui de lembrar pra ela Que essa linha que separa a chatice da inteligência É muito tênue Então muitas vezes é melhor a pessoa ser discreta E manter a sua autoestima num nível saudável Se não pode dar até a impressão Que a pessoa tá falando isso aí por falar Só pra se elevar durante o podcast Mas no fundo ela sabe que não tá tão fácil assim também Por outro lado eu entendi que ela disse Que um cara de valor Não necessariamente um empresário multimilionário Mas um cara atento Ele vai reparar assim No jeito como a mulher se veste Como ela se porta Mas nem tanto com essa parte da inteligência Ele quer saber mais Mas essa é bonita Tenho certeza que a maioria dos homens Liga muito mais pra isso Do que pra saber se a guerreira é inteligente ou não É verdade História da Marta brasileira Que chegou a mandar 1300 mensagens E ligar 500 vezes para um médico Em um único dia Chega! Saiu uma matéria do Fantástico Sobre esta mulher aqui O nome dela é Kawara Welch E ela foi acusada de perseguir um médico Que não quis ser identificado Que homem bonito e rico Depois de mais duas consultas com esse médico Ela começou a persegui-lo Falou que ela teve acesso ao número de telefone dele Começou a mandar mensagens A ligar E também a mandar fotos perturbadoras E tudo isso deixou ele bem pânico Uma vez mais Os tons das mensagens ficaram ameaçadores E o médico quis parar de atender ela Só que ela também começou a mandar mensagens assim Incessantemente pra ele É tão charmoso É tão gostoso Falou o seguinte sobre isso Ela chegou a me passar 1300 mensagens E mais de 500 ligações Num único dia Eu troquei de número de celular Umas 4 vezes Mas parei de trocar Porque vi que era totalmente inútil Ela tinha a facilidade incrível Em achar meu número novo Em redes sociais Você também encontra Algumas artes dela Como esta aqui De um médico com o coração Na mão Escrito Meu coração em suas mãos Ixi Só de ouvir falar Dá até um arrepio Cê é louco As ligações eram insistentes Constantes E ela não perseguia só ele Também perseguia a mulher dele E o filho dele Que era uma criança O médico disse também Que ela o seguia nas ruas E teve uma vez Que ela agregou A esposa dele Em 2022 Ela foi detida Mas ela pagou uma fiança De 3500 reais E acabou sendo solta E ela continuou Com os comportamentos dela E aí em 2023 Foi determinado Que ela seria pré De novo Só que ela fugiu Agora ficou um ano Foragida E ela foi pré Na semana passada A defesa dela Declarou que eles tiveram Sim Um relacionamento Só que os próprios policiais Falaram o seguinte Nós acreditamos Que não houve Esse relacionamento E mesmo se houvesse Não justifica de forma alguma Esse tipo de ação Concordo completamente Com a polícia Porque mesmo se tivesse Tido algum caso Ali entre os dois Nada justifica Ela perseguir ele Durante 5 anos E não só ele Também a esposa dele E o filho O médico também revelou Que ele e a mulher dele Eles estão fazendo um tratamento Há um ano Por conta de pânico Gente Deve ser horrível Viver dessa forma E aí gente Vocês viram essa matéria? Pesado E eu achei muito curioso O que que essa madame Quer exatamente com o médico? Ter uma relação íntima com ele? Mas será que precisa mandar 500 mensagens Num único dia? Que viagem é essa? E eu como sou curioso Fui olhar no insta Dessa madame aí Só pra ver O VSM dela E se a gente for analisar certinho Até que a situação Não é tão ruim Talvez o médico Não seja adepto Da filosofia Que um bola Em um prato de comida Não se nega A nenhum mendigo Mas a mulher começou A dar uma de louca E eu acho que o médico Mesmo casado Até por uma questão De obrigação Chegou a dar uma martelada Nessa senhora aí Por isso que eu acho Que ela ficou tão em cima Desse jeito E a senhora aí do vídeo Falou que essa stalker Mandava mensagens Ameaçadoras pro médico Tipo assim Se você não me ensalça chá Eu vou dar uma surra Na sua esposa Eu acho que é isso né E realmente Chega uma hora Que enche o saco A pessoa manda mensagem Uma vez Duas Mas mandou Parece que Mil e trezentas mensagens Ligou Mas não sei quantas vezes E a pergunta Que fica é a seguinte Será que esse médico Era muito gato Muito muito gato A ponto de deixar Essa senhora aí Louca da cabeça Talvez Nunca saberemos E eu queria saber A sua opinião Sobre esse assunto Deixa aí nos comentários E caso você tenha gostado Dê um like Se inscreva Ative a sinetinha E conheça o nosso grupo Do Facebook Que chama Hackeando a Matrix Lá você vai ser Muito bem recebido Caso seja do seu interesse Junte-se a Junior Shedney No clube de membros Para ter acesso A vídeos exclusivos Por apenas R$ 2,99 Muito obrigado Por ter chegado Até o final do vídeo Valeu